Ele caiu, mas tá começando o bagulho, seja bem-vindo ao programa 61 ou 62? É, 61 é alguma coisa. Mas tá começando o programa de hoje e hoje o liquidificador vai trazer... Sim, vai trazer o curta-metragem dos nossos amigos Thiago e o Tobias, na verdade, Tobias, o grande Tobias. O curta-metragem A Rosa e o Boneco. Sim, também teremos matéria de Rugby, finalmente a matéria de Rugby do time Rio Clarence de Rugby vai aparecer aí hoje no programa. E também temos Nani People. Exatamente, o seu mega stand-up. Isso aí, deu no que deu. Deu no que deu, tá começando. Então, estamos começando mais esse programa nessa quinzena. Já estamos em praticamente abril. Abril, quase. Quase. Abril? Abril. Abril? É. Abril? Abril aí. Abril, abril. Quase aí, abril, hein? Exatamente. A gente tá começando o programa de hoje e pra iniciar, tiveram rolando, tiveram rolando, é bonito. Tiveram rolando. Aconteceram as gravações do curta-metragem do Tobias Rodil lá em Santa de Retrudes. A Rosa e o Boneco estivemos visitando, vendo como é que foi ICVI agora. Então, a Rosa e o Boneco foi um roteiro que eu fiz há dez anos atrás. Foi meu primeiro roteiro que acabou ficando na gaveta, não sei porquê. Depois que eu escrevi esse roteiro, acabei indo pra faculdade e ele ficou esquecido. E aí, de repente, a gente descobriu que a cidade perfeita pro filme era Santa de Retrudes. Nem eu sabia disso. E a gente foi fácilmente muito bem recebidos aqui. As pessoas daqui acabaram levando o filme mais adiante do que eu tava imaginando. E as locações acabaram sendo mais perfeitas também do que eu imaginava. E a gente ficou muito à vontade pra fazer o filme aqui. A história é de um casal que há muito tempo tá casado e há muito tempo tá separado, sem saber. E eles acabam, por motivos externos, vendo a necessidade de um olhar pro outro. E os dois têm uma certa dificuldade pra fazer isso. E cada um, a sua maneira, acaba se resolvendo. A gente fez vários planos, alguns muito complicados, né, muito difíceis. E tem planos de toda uma estrutura que a gente filmou, depois vocês vão ver, né. Grande Gambiarra. Grande Gambiarra. A previsão de lançamento do filme é, por enquanto, é dia 18 de junho. E, além disso, vai ter uma exibição na praça de Santa de Retrudes, onde foi, na frente da prefeitura, onde foi filmado. Algumas cenas. E, talvez, em alguns lugares, né, mas ainda tudo tá sendo decidido. A gente vai divulgar no site a data. Tá todo mundo convidado. O site é www.farofilmes.com.br Um belo dia, o Tobias chegou, dizendo que tinha esse roteiro, que era Rosa e o Boneco, e que ele tava procurando casas mais simples, e já com uma certa idade, né, numa cidade pequena. Aí eu falei, bom, se você quer uma cidade pequena, você tá num lugar certo, Santa Gertrudes, né. E aí, numa noite, a gente saiu caminhando pela rua, procurando, mostrei algumas casas pra ele. E aí, quando ele viu as locações que eu tinha sugerido, ele gostou muito. Eu acho que, assim, a gente tem muita sorte de encontrar uma casa, por exemplo, como a do Seu Neves, né, que ele conseguiu manter a casa como de uma certa época atrás. E acho que o mais difícil é, assim, ter algumas locações na rua, às vezes ficar o dia todo debaixo do sol, e, né, tempo. Se não é sol demais, a gente acaba tendo uma chuva agora, né. Graças a Deus que foi no último dia essa chuva. Mas, às vezes, o Tobias fala, atenção, silêncio. Cachorro, silêncio. Pato, silêncio. Ação. Daí o cachorro... A fotografia, né, ele pensou em fazer algo não tanto contrastado, né, e que desse esse lado, esse clima, né, meio interiorano que ele queria passar, né, e estamos aqui pra contribuir, né, nesse projeto dele. Uma coisa inédita, né, diferente, foi a grua que a gente improvisou, né, lá na praça, com o caminhão MUC, né. Então, o caminhão MUC eu subi lá dentro, tive que subir, sei lá quantos metros, 60 metros de altura, pra poder estar gravando, né, a imagem perfeita, né. Mas tá, mas foi demais, eu adoro isso, né, e tá ficando muito bom. Eu gostei de todas as falas, do jeito que você vai chamar em São, o que eu achei mais difícil foi mais interpretar. O Tobias ouve, por bem, me convidar pra fazer o papel de Antônio, porque, segundo ele, eu me encaixava no perfil do cara chato, o cara problemático e tudo mais, entendeu. Mas daí pra frente eu fui, aceitei e fomos fazendo. Nunca tinha ficado em frente a um objetivo assim de filme, não. Experiência diferente. Mudar um pouco a personalidade, encarnar o personagem. Ser problemático não teve problema nenhum, porque problema todo mundo tem. Foi tudo interessante pra mim, foi tudo novidade, né. Foi único mesmo, né. Além do filme, um grupo de amigos aqui que eu arrumei, que ó, vale a pena, viu. Acontece que a mulher que flore o meu caminho E termura, neguiz e carinho